O Rosco agora tá na academia, tem que fazer essas coisas aqui, hein? Aí eu vou abrir uma oficina aí em casa. Alô, estilo dub! Alá, velhinho! A vida do sósimo! Então, salve, salve, galera do canal Estúdio Dub! Começando mais um vídeo. Hoje eu botei o Nitrox pra dirigir. Pra resolver umas coisas aqui no celular. E o negócio é o seguinte. Quase 5 da tarde. Azar 22 do Mustang aí. Tamo chegando na asa diesel. Pra buscar ele. A gente já deu o talento lá, depois do último incidente. Semana que vem ainda vou trazer ele aqui, mano. Que eu quero dar um talento no Paralama, do lado direito. Que foi onde a roda pegou em Curitiba. E aí fez uma estragadinha lá e acabou que eu não arrumei. Eu vi isso ontem. E lembrei disso ontem, né? Que eu não tinha pedido pra arrumar. E aí eu falei, mano. Semana que vem a gente deixa aqui pra 10 graus. Mas vou botar as 22 nele de novo. Pegar ele e dar um rolê. Tô com saudade do meu bichinho no C2. Em 3 semanas já que eu não vejo ele. Não ando nele. Mas é isso. Chegar lá. Mostro o trampo pra vocês. Então é isso, galera. Tamo aqui na asa diesel. Aí. Mano, essa suspensão desses caras tá tudo doido. Agora ele não quer baixar a frente. Ó. Não faz nada na frente. Aí tá igual a frente. Agora bastou. O Marcinho viajou. Aí eu acho que os carros ficam com saudade dele. Só pode. Tá aí. No talento, no brilho. Igual eu falei no início do vídeo. Depois eu vou voltar. Que eu quero dar um talento no Paralama ali da dianteira. Que a roda pegou. Tá em Curitiba. Mas tá aí o azulzinho. Ó, moleque. Se eu tivesse filmado ia valorizar o vídeo, hein, velho. Foi quase. Caindo aí. Cê tá doido. Vamos levantar ele, botar as rodonas. E acelerar. Vamos que vamos. Eu desinguei. Vou dar o compressor ali. E só bora. Aí. BMzinha correcível. Ele tem um M3. Ah, cê e mei. Ah, cê e mei. Mano, os bichos estão fazendo a... Não sei se é uma restauração, se é uma pintura. Exatamente. É uma Ferrari aqui que eu vou te falar, viu, velho. Coisa de doido. Coisa de doido mesmo. Tem um tempinho que eu vejo eles trabalhando nesse carro. Muito doido. Ferreta. E é correcível, viu. Não sei nem qual o nome desse carro, velho. Pra ser bem sincero, não sei se isso aqui é Ferrari Moderna. Sei lá. Sei que ela é mais nova que uma F-355. E mais antiga do que uma A-458. É o que eu tenho como base. Pochazinha azul ali também. Aquela pochazinha preta. Eles pintaram de azul. E é isso. Aí o Fabio é uma piscina aí em casa. Aí o azulzão aí. Aí ninguém passa aí não, doido. Ei, ninguém passa aí não. Tem que botar as placas. Dá uma ré mais calada aí que eu vou tirar uma foto dele aqui pegando o nome aqui. Fui gravar vídeo com o carro sem placa, o carro tá sem placa até hoje. Na verdade é esse carro aqui que tá bem no meio da rua, né. O dinheiro tá tudo enterrado assim. Então tá aí. Finalizado. Finalizado o diesel. Tá quase com o apertado. A correm que passa. É isso aí. Na rua de novo. Tu é doido. Então é isso aí. Cavalinho em casa. Tem tanto carro ali, mano. Eu não guardo ele agora. Tenho que... Tirar um... Tirar um carro primeiro pra botar ele. Mas eu vou descer as rodas e os trem. As rodas original. E marcha. É isso aí. Quantas horas o meu patrão? Soneca. Tá com o relógio na mão. Meia-noite e 44. Meia-noite e 44. Olha, ó. Todo mundo de tênisinho e tal. Saindo do treino. Agora nós vai fazer o quê? Fala o que nós vai comer. Aquele hambúrguer. Batata palha. Mas eu não vou comer. Ovo. Calabresa. Tô pronto. Todo dia você fala que não vai comer. Chega lá. Eu vou falar o pedido do Flávio. Especial de frango. Com dois ovos. E dois peitos de frango. Porém, lá dentro vem bacon. Não vem. Vem. Não vem. Batata palha. Salsicha. Salsicha é bom demais. Você mente pra você mesmo. Você toma Coca Zero falando que é saudável, irmão. Não é que é saudável. É menos pior de qualquer coisa. É aquela maionese. Aquele molhozinho, meu irmão. Tu chega em casa, já entra correndo, mano. E ó. Pode ter sido molho. Tem que ser mal por causa do molho de novo. Tu tava, velho, com dengue, maluco. Tá botando na comida do cara que tá trabalhando. O cara morrendo com dengue, moço. Ai, ai. Aí. Azuzão na arroeira. Vamos comer. O Cleve é doido, velho. Aí, ó. Comida fixa. Frango. O ovo. O Cleve é dois. Deixa eu te falar uma coisa. Ele falou. Ele pediu só um suco de laranja. Ele falou que não ia pedir. Ele falou que não ia pedir. Porque eu ia filmar. Aí eu falei. Não, mano. Não precisa pedir, não. Eu vou filmar o meu. E vou postar aqui falando que é seu. Aí, o que que ele fez? Não, então eu vou pedir mesmo. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Aqui, ó. hora alguém atualiza aí a hora aqui ó é é vamos para casa né você tá doido E aí é isso aí amanhã eu vou botar a fronteira de frente também e toma e o tinha azul que fala né tá aí tem duas lâmpadas queimadas ali ó e é logo na RAM eu resolvi estar meio escuro ali o que tá tudo iluminado é isso galerinha mas o Nilby tá azul o colori será que gosta de azul você tá doido aqui tá quase dando para fazer aquela música a 10k na minha garagem papapá mas só tem oito e tá bom coitinho já tá dando trabalho suficiente cara aí será que eu pisei numa bosta do Dumb pisei não né tá até bosta dele aqui ele é meio malandro tem que ficar de olho é isso aí galera tamo junto finalizar mais esse vídeo Mustangão tá na casa semana que vem eu vou voltar com ele na NASA diesel mas é só detalhezinhos pequenos e é isso fechou tamo junto espero que tenham gostado do vídeo é nóis clica no gostei se inscreve no canal produtos do estilo Dumb link tá aqui embaixo e é isso aí usa nossa marca os nossos produtos em banho aí ó estilo Dumb Edition tem site estilo Dumb Edition moletãozinho para colocar no câmbio adesivinho tudo lá fechou tamo junto vem cá estilo Dumb essa navega top E aí